Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre notícias de concursos. Afinal, eu preciso estar antenada sobre qualquer notícia. Desde a aprovação de um concurso, publicação do edital ou qualquer outra notícia que seja relevante para o que eu estou estudando. Primeiramente, nós temos que ter fontes oficiais de pesquisa para ter certeza de que a informação é verdadeira e para a gente não ser enganado com falsas especulações ou até mesmo informações que essas fontes não oficiais divulgam só para fazer propagandas do seu site. No site do Getusp, do lado direito na página inicial, é possível encontrar as principais notícias sobre concursos públicos que estão no blog deles. Eles buscam essas informações através dos principais canais de notícias de concursos e deixam à disposição para o pessoal que acessar o site. As fontes oficiais que eles usam são os informes das próprias organizadoras e das próprias entidades que vão fazer o concurso. Portais de notícias de concursos nem sempre são confiáveis. Tem muito interesse econômico em criar falsas expectativas para agradar seus anunciantes, que são os cursos preparatórios. Se você usa alguma fonte oficial de pesquisa e eu não falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. A importância de você estar ligado em todas as notícias é você estar sintonizado com a publicação de um edital e já saber o que estudar para aquela prova específica, além de encontrar todas as informações que estão no edital de uma forma resumida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a importância de ficar ligado nas notícias, mas não se esqueçam de ficar atentos às fontes dessas notícias. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e nos nossos grupos do WhatsApp. Até o próximo vídeo!